Nesta quarta-feira, 19 de abril, o presidente do Conselho Federal de Psicologia participou de audiência pública no Senado Federal para debater sobre a violência nas escolas. O acirramento do problema tem preocupado a comunidade escolar, mães, pais, profissionais de educação e as autoridades nacionais. Pedro Paulo Bicalho destacou a histórica contribuição da psicologia no campo da educação e ressaltou que o enfrentamento à violência exige respostas urgentes e complexas. Senhoras e senhores, muito bom dia. Cumprimento o senador Sérgio Pettecão e, dessa forma, cumprimento as demais pessoas que estão aqui presentes nessa audiência. Eu sou Pedro Paulo Bicalho, sou professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou capitão psicólogo da reserva não remunerada da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e, atualmente, sou o presidente do Conselho Federal de Psicologia, a maior instituição do mundo em número de psicólogos, porque o Brasil é o maior país do mundo em número de psicólogos. Nós somos hoje 440 mil. Preciso dizer que a psicologia brasileira não é só a maior do mundo, mas é uma psicologia extremamente plural e estamos presentes em muitas políticas públicas, entre elas as políticas de educação. E é preciso lembrar que a violência é um tema complexo. E, por ser complexo, nós precisamos discuti-la com uma variedade de saberes, com uma multiplicidade de formas de entendimento de enfrentá-la. O senador Ângelo Coronel mencionou um estudo da Unicamp e é bom lembrar que, nesse mesmo estudo, quando nós recortamos a quantidade de ataques violentos nas escolas, em que pese o fato de que 23 ataques ocorreram nos últimos 20 anos, apenas nos últimos 8 meses, nós tivemos 9 ataques. Portanto, dos 23 registrados nos últimos 20 anos, 9 aconteceram apenas nos últimos 8 meses. O que significa que o tema violência nas escolas é uma prioridade e é uma urgência para o nosso tempo. Tempo marcado pela disseminação de discurso de ódio, tema marcado por uma ausência de regulação em relação às redes sociais que promovem a circulação de fake news, e tempo que marca uma cultura punitivista. Portanto, para enfrentarmos o tema da violência, nós precisamos, com urgência, construir uma cultura de paz e entendemos que as escolas, entendemos que a educação básica brasileira, ela precisa ser entendida por nós como prioridade. Falávamos também sobre a atuação da psicologia, gostaria de lembrar que a psicologia brasileira, ela cresce assustadoramente em função da pandemia de Covid-19. Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar apontam que a procura por profissionais de psicólogos, a partir da pandemia, cresceu no Brasil 300%. Portanto, estamos falando de um tempo em que hoje discutirmos com seriedade o tema da saúde mental. E não discutiremos saúde mental com seriedade, sem tratar saúde mental como uma política pública para esse país. Gostaria de dizer também que não enfrentaremos a violência nas escolas apenas com respostas pontuais. Precisamos de políticas perenes, de políticas constantes. Aliás, eu me apresentei aqui como capitão psicólogo da Polícia Militar do Rio. O quadro de oficiais psicólogos da Polícia Militar do Rio foi construído a partir do episódio ônibus 174, que ocorreu no dia 12 de junho de 2000, e a grande resposta daquela instituição foi a criação de um quadro de oficiais psicólogos que já existe há mais de 20 anos, infelizmente não acompanhado por muitas das polícias militares estaduais. Portanto, o que eu quero dizer com isso é que a própria segurança pública reconhece que a criação de um quadro de psicólogos é necessária para o enfrentamento ao tema da violência. Por qual razão na educação básica seria diferente? Gostaria também de falar aos senhores que desde 1990 o Conselho Federal de Psicologia integra o Fórum Nacional em Defesa da Educação Pública e também nós estivemos muito diretamente envolvidos com a própria criação do Estatuto da Criança e Adolescente em 1990, que finalmente foi possível produzir um outro discurso em relação ao velho discurso que tornava a discussão por uma lógica minorista. A lógica da proteção integral, advinda com o ECA, ela foi fundamental para as mudanças nesse país no entendimento de como enfrentamos as discussões relacionadas à criança e adolescente. Nos últimos 22 anos, senhoras e senhores, a psicologia brasileira enfrentou com muita força a tramitação de um projeto de lei que tivemos êxito no ano de 2019. A Lei 13.935 garante a presença de profissionais de psicologia e de serviço social na educação básica brasileira. Porém, o que nós percebemos hoje, quatro anos após a aprovação da lei, são problemas na própria implementação dela. Problemas que têm a ver com o modo como nós conceituamos quem são os trabalhadores de educação nesse país. Problemas que têm a ver com o custeio dessa mesma política pública. O problema conceitual é exatamente por isso, porque não existe um entendimento homogêneo de que psicólogas e psicólogos e também assistentes sociais, quando atuam nas escolas, eles também são trabalhadores e trabalhadoras da educação. No ano de 2020, o Congresso Nacional aprovou a Lei 14.113, que destina verbas para a implementação da Lei 13.935, essa que garante a presença de psicólogos e de assistentes sociais na educação básica, a partir de 70% do FUNDEB, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Lembremos que no ano de 2021, essa mesma lei foi reformada, a partir da Lei 14.276, retirando a psicologia e o serviço social dos 70% do FUNDEB e colocando, portanto, nos 30% restantes. Senhoras e senhores, para enfrentarmos o tema da violência, nós precisamos de uma política pública e para que uma política pública seja efetivamente construída, nós precisamos de custeio. E esse custeio, ele garante exatamente que uma lei, arduamente acompanhada por mais de 20 anos, ela seja implementada. O que nós estamos aqui denunciando é o fato de que nós, portanto, não estamos cumprindo a lei quando nós não garantimos a presença de psicólogos e assistentes sociais na educação básica brasileira. Para os senhores terem ideia, dos atuais 5.568 municípios brasileiros, apenas 85 garantiram a presença desses profissionais na educação básica, portanto, apenas 85 municípios brasileiros dos 5.568, nesse momento, cumprem a lei. Portanto, o que nós estamos aqui solicitando é que nós possamos, de fato, com muito cuidado, olhar o tema da violência, entender a complexidade de que ela nos convoca e entender que a construção de uma cultura de paz passa necessariamente pelos modos de entendimento de quem é o outro. Percebamos o quão complexo é o tema da violência. Nós estamos num país que mais assassina pessoas travestis e transexuais do mundo. E aqui, nesse país, nós nunca tivemos uma lei penal que tivesse um artigo que dissesse que as identidades transexuais são identidades criminosas. Portanto, nós nunca incriminamos as identidades trans, mas nós criminalizamos e tornamos essas identidades alvo preferencial da nossa violência. Esse é um exemplo para pensarmos o quanto a violência é um tema complexo. Violência não se faz apenas com respostas no campo da segurança e eu não estou aqui dizendo que a segurança não seja um campo importante para enfrentarmos a violência, mas sozinha a segurança não dá conta. E não dá conta por isso, porque a nossa complexidade dos modos de entender a violência que se constrói nesse país é uma violência que é adivinda dos nossos modos de olhar, dos nossos modos de sentir, dos nossos modos de entender quem é o outro e quanto vale o outro. Isso não se faz. Uma cultura de mudança nos processos de alteridade não se faz de forma pontual. Nós precisamos de uma política perene. Nós precisamos estar no cotidiano das escolas brasileiras. Nós precisamos, ao estar nesse cotidiano das escolas brasileiras, construir um outro modo de se entender nesse mundo que nós vivemos. Portanto, nós precisamos enfrentar. Enfrentar os modos como os discursos de ódio circulam entre nós. Precisamos enfrentar os modos como o punitivismo se faz com uma política entre nós. E nós precisamos efetivamente enfrentar a violência a partir de muitos e muitas profissionais, de muitos e muitos saberes que se constroem nesse país. A psicologia brasileira é um deles. Nós estamos aqui reivindicando o nosso lugar, um lugar historicamente construído. Aliás, eu trouxe aqui várias publicações para deixar aqui na Comissão de Segurança Pública. Uma delas, uma publicação que foi construída junto com o Ministério da Educação, violência e preconceito na escola, contribuições da psicologia. Nossas contribuições não vêm de pouco tempo. Nós temos um histórico muito consolidado e nós gostaríamos, portanto, de colocar à disposição do Estado brasileiro a psicologia brasileira como mais uma área de enfrentamento a esse tema tão importante e tão urgente para a gente, que é o tema violência nas escolas. Obrigado, obrigado pelo convite de estarmos aqui hoje. Obrigado, obrigado. Obrigado.